Bom, tivemos uma reunião muito produtiva com todos os líderes, encabeçada aqui pelo nosso líder do governo, o senador Delcídio, e houve uma concordância em relação a procedimento e sequencialmente em relação ao número de votos. Eu acho que nós teremos votos suficientes para promover e aprovar o ajuste fiscal, como tenho dito, sempre com vistas a termos uma economia muito saudável, importante para o governo, o governo está empenhado nisso e certamente seguramente o Senado também se empenhará. Qual a margem de votos que vocês estão pensando para a M&A 5? Nós temos votos suficientes, o líder do governo fez o levantamento e verificou que há número suficiente para votar, é claro que haverá discussão, o que também é muito saudável, porque é evidente que a decisão não é apenas o Executivo, o Executivo manda o projeto, mas a decisão final é do Congresso, haverá discussão e a discussão será sempre enriquecedora e vai, certo e seguramente também, melhorar o projeto. Presidente, em algum momento o governo cogitou a possibilidade de adiar ou deixar vencer a 664 para não ter que enfrentar a emenda. Ainda existe essa possibilidade ou está descartado? Primeiro, nunca cogitou. Segundo, divulgou-se equivocadamente uma matéria dessa natureza. Mas a presidente Dilma, o governo todo, jamais cogitou disso. Ao contrário, ele quer levar todas as medidas do ajuste até o final. Se for possível, as três esta semana, aliás, necessariamente esta semana, porque ela vence, elas vencem no dia primeiro, portanto tem que votar nesta semana. As três MPs, não a desoneração? Isso, desoneração para o dia 10, nós acertamos hoje. A intenção é votar até amanhã as três medidas provisórias. Presidente, como é que fica a situação do Joaquim Levy no governo, considerando a pressão que o próprio PT tem feito, contrariamente ao ajuste? Ele está gripado, né? A situação é exatamente esta. Ele hoje até não pôde participar. Ele está gripadíssimo. Ontem à tarde, ele participou de uma reunião conosco lá na vice-presidência. É gripadíssimo. E hoje não pôde vir. Então, superada a gripe, não há crise nenhuma natureza, a não ser a questão da gripe. Nada mais do que isso. E hoje não pôde a gripe, não há crise nenhuma natureza, a não ser a questão da gripe, não há crise nenhuma natureza, a não ser a crise nenhuma natureza, a não ser a crise nenhuma natureza, 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 a crise